E você pensa que sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico a seu lado Sem saber os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver, viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra serra traz coisas voar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Eu não posso aceitar tanta gente, aceitando a mentira Porque os homens desfazem daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra serra traz coisas voar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Volta ao beijar tudo de mim Encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Começa o dia, só foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Feito sufocado Coração magoado Quando disse o piloto de saudade da mulher que amo Pusco as lembranças Momentos e prazer Páginas Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela Sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem faz amor por ela Começa o dia que foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Feito focado, coração magoado Muito de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Paginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu Quem chora por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem de grande amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem é por eu, quem é por eu, sou eu, quem sofre por eu, quem faz amor por ela, sou eu. Aplausos